Quando a gente está falando sobre risco, existem vários critérios diferentes que podem ser considerados para fazer uma determinada análise e eu separei aqui dois critérios específicos para a gente analisar nesse vídeo e definir quais são os top 5 investimentos mais seguros que nós temos no Brasil hoje. Nós vamos analisar esses investimentos com base no risco de crédito e no risco de mercado. Risco de crédito é basicamente o risco de calote, é o risco de você não receber o seu dinheiro de volta. Na hora que chegar lá no vencimento do título, aquela instituição não ter dinheiro para te pagar nem acrescentar os juros naquele principal que ela está te devendo. E o segundo tipo de risco é o risco de mercado, que basicamente é o risco de variação de preços de um determinado ativo. Pode ser que você tenha contratado uma determinada taxa, mas você quer resgatar antes do vencimento e tenha um certo prejuízo ali, porque o preço do título caiu. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer. Eu nomeo Henrique Stewart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima. E para a gente começar, já se inscreve no canal para você ter mais conteúdos como esse aqui também sobre investimentos, principalmente de renda fixa também. Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo novo. Para a gente começar indo direto ao ponto, eu separei aqui o quinto investimento mais seguro que nós temos no Brasil com base nesses critérios, na minha opinião, é o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA é um dos títulos disponíveis lá no Tesouro Direto que vai ter as seguintes características. A rentabilidade dele vai se dar por a taxa do IPCA mais uma taxa pré-fixada. Isso significa que no momento que você fizer o seu investimento, por exemplo, você investiu lá R$1.000, aqueles R$1.000 que você investir, eles vão ser corrigidos pela inflação de hoje até o vencimento do título e você ainda vai ganhar uma taxa pré-fixada acima da inflação. Só que o que acontece? Essa taxa pré-fixada acima da inflação faz a gente ter um risco de mercado muito grande. Pode acontecer a marcação a mercado, que é basicamente o preço dos títulos variar a cada dia. Caso você segure o título até o vencimento, você vai receber exatamente aquela taxa que foi contratada mais a inflação corrigida do período. Mas se você quiser vender antes do vencimento, você corre o risco de ter um possível prejuízo ou até mesmo ganhar mais dinheiro do que você estava esperando. Justamente porque com a variação da taxa, a gente tem a variação do preço do título. E eu coloquei em quinto lugar nessa lista porque ele tem a marcação a mercado, tem o risco de mercado, mas não tem o risco de crédito, que é o risco de você chegar lá no vencimento e não ter o dinheiro disponível para o governo te devolver. Obviamente, não ter o risco é muito forte, mas é o menor risco de crédito do mercado. Os títulos do Tesouro Direto têm o menor risco de crédito do mercado, justamente porque o governo tem alguns mecanismos para... Caso chegue lá na data do vencimento e ele não tenha dinheiro para te devolver, ele pode tomar algumas decisões que vão fazer surgir dinheiro do nada. Como, por exemplo, imprimir mais dinheiro. O governo tem esse poder que nenhuma outra instituição financeira tem, ele pode imprimir mais dinheiro, pagar quem ele precisa pagar, e obviamente, vão ter lá as consequências negativas, mas essa é uma das medidas que ele pode fazer. Entre várias outras, que eu já tenho outros vídeos aqui no canal também explicando sobre isso, senão eu vou me aprofundar tanto aqui. Mas existe o risco de mercado e não tem tanto risco de crédito assim. Vamos falar agora do nosso quarto título mais seguro que nós temos aqui no Brasil, que é o Tesouro Prefixado. Ele segue uma linha parecida no Tesouro IPCA em relação a... Você empresta o dinheiro para o governo e ele vai te devolver com juros, só que dessa vez, seu dinheiro não vai ser corrigido pela inflação. Na verdade, você vai receber uma taxa prefixada. Você já sabe, no momento que você vai investir, qual vai ser o retorno que você vai ter de hoje até a data do vencimento. E, consequentemente, você sabe exatamente qual é o valor que você vai resgatar lá no final. E, de novo, o Tesouro Prefixado não tem o risco de crédito pelos mesmos motivos do Tesouro IPCA, mas ele também sofre marcação a mercado. Se a gente tem variações na taxa de juros, se a curva de juros está se movimentando, o título do Tesouro Prefixado também vai ter variações de preço. Só que eu coloquei ele como quarto lugar e não como quinto junto com o IPCA, por exemplo, pelo fato de que, normalmente, o prazo do título do Tesouro Prefixado é menor do que o prazo do título IPCA. E isso faz com que a variação de preços, a sensibilidade do preço para cada variação na taxa de juros seja menor. Então, como a gente tem um prazo menor no Tesouro Prefixado, ele tende a sofrer um pouco menos essa marcação a mercado. Ele sofre a marcação a mercado, ela é bem intensa, mas o Tesouro IPCA tende a ser bem mais intenso do que ele. O terceiro título mais seguro que nós temos na nossa lista é um CDB de liquidez diária de um banco digital, ou até mesmo a conta corrente remunerada de alguma fintech também que é bem sólida, não dessas que saem surgindo por aí todos os dias, mas uma relativamente sólida dessas principais que a gente tem. E se a gente estava falando do Tesouro Direto, que são empréstimos que a gente faz o nosso dinheiro para o governo para receber com juros, no caso do CDB, é um empréstimo que você vai fazer para um banco. Você vai emprestar o seu dinheiro para alguma instituição financeira e lá no vencimento você vai receber o seu dinheiro de volta. E normalmente, quando a gente tem um título que tem a liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento, ele vai ser um título pós-fixado. Isso significa que ele vai render, por exemplo, 100% do CDI, 102% do CDI, ou algo perto disso. Ou seja, ele não vai sofrer a marcação a mercado. O único risco que ele vai ter vai ser um leve risco de crédito e, obviamente, dependendo do porte do banco. Quanto mais sólido, quanto mais robusto for aquele banco, menor vai ser o risco de crédito que você corre ao investir num CDB de liquidez diária daquele banco específico. E o risco varia de banco para banco. Se você tem um banco mais sólido, você vai ter um certo risco. Se você tem um banco mais novo, menor, menos robusto, você vai ter um risco um pouco maior. Então, vale a pena analisar também qual é o risco de cada banco que você está colocando o seu dinheiro. Mas a gente tem o FGC. O FGC funciona como se fosse um seguro. É o Fundo Garantidor de Crédito, que, basicamente, caso o banco quebre, você vai ter lá uma certa garantia. Você pode receber o seu dinheiro de volta, limitado a R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, com limite de R$ 1 milhão a cada quatro anos. Ou seja, se você tinha R$ 200 mil em algum banco, no CDB, na conta corrente ou qualquer outro título, e aquele banco quebrou, você tem direito de receber aquele seu dinheiro de volta por conta do FGC. Então, por mais que tenha um risco de crédito um pouco maior do que o Tesouro Direto, a gente tem a garantia do FGC, que ajuda a minimizar um pouco esse risco também. Em segundo lugar da nossa lista, nós temos um CDB de liquidez diária de um bancão, de um banco tradicional. E por que ele é mais seguro do que o banco digital? Pelo mesmo motivo que eu falei. Quanto mais sólido é aquele banco, mais seguro ele tende a ser. E, obviamente, a gente sabe que os bancos tradicionais, eles ainda são muito mais sólidos do que os bancos digitais. Então, pensando em termos de segurança, eles são bem melhores do que os bancos digitais. O Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, todos esses principais bancos do Brasil que você já conhece, eles têm um balanço muito mais robusto do que os bancos digitais. Então, se você está pensando única e exclusivamente em segurança, eles tendem a ganhar nesse quesito. Só que eles também têm o FGC, então, no final do dia, o risco acaba sendo bem parecido também. Porque o banco digital tem o FGC, o bancão também tem o FGC, então todos têm essa garantia adicional. Só que não é porque tem um seguro que você vai fazer questão de usar aquele seguro. Não é porque você pagou um seguro para o seu carro que você vai bater o carro só para poder usar o seguro. Da mesma forma, não é porque aquele banco tem a garantia do FGC que você vai arriscar o máximo possível o seu dinheiro, porque caso aconteça algum desastre, você vai poder recuperar aquele seu dinheiro. Não é assim que funciona. Você deve prezar pela segurança. Quando você tiver algum desastre, algum acidente não planejado, você aí sim vai acionar o seguro. Nesse caso, vai acionar o FGC. Mas não é porque você tem essa garantia que você deve contar com isso a qualquer momento. E antes da gente falar o top 1 dessa lista, que você já deve imaginar qual que é, deixa aqui nos comentários onde você deixa a sua reserva de emergência. Se é no Tesouro Direto, se é num CDB de um grande banco, se é numa conta remunerada de alguma fintech, se é algum banco digital, deixa aqui onde você deixa a sua reserva de emergência que eu quero saber. Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso também. Beleza? E em nosso primeiríssimo lugar, nós temos quem? Nós temos o Tesouro Selic, que é outro título do Tesouro Direto que você empresta seu dinheiro para o governo para receber com juros lá na frente. Ele é um título pós-fixado que vai render exatamente a taxa Selic do período e pode ser resgatado a qualquer momento também. E o Tesouro Selic tem a peculiaridade que ele é considerado o título livre de risco. Basicamente, não existe nenhum investimento que é livre de risco 100%, mas em termos acadêmicos, nas nomenclaturas que a gente vê muitas vezes na faculdade, a gente considera ali uma taxa livre de risco, um título livre de risco, que basicamente é aquele título que tem o menor risco de crédito e o menor risco de mercado do mercado. E nesse caso, é o Tesouro Selic. Menor risco de crédito, porque a gente já falou dos outros títulos do Tesouro Direto, funciona da mesma forma. O governo tem mecanismos que um grande banco, por exemplo, não tem de emitir mais dinheiro, de cobrar mais impostos e várias outras coisas e ele também não tem o risco de mercado. Existe um pequeno risco de mercado, mas raramente isso vai acontecer. Então, pelo fato dele ser pós-fixado, ele não tem risco de mercado, não sofre essa marcação ao mercado todos os dias. Ou seja, o seu rendimento vai sendo adicionado de pouquinho em pouquinho ao preço do título e caso você queira resgatar a qualquer momento, você vai receber o rendimento acumulado até aquele determinado dia. É exatamente por isso que o Tesouro Selic também é muito utilizado como reserva de emergência para vários investidores. Alguns preferem a facilidade de deixar num CDB, por exemplo, na conta digital e outros preferem ter uma segurança adicional ali no Tesouro Selic também. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Onde você deixa sua reserva de emergência? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.